O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Conteúdo livre para todos os públicos. Partes aí do nosso país, porque vem perguntas para ele, tudo quanto é lado. Então, fiquem aí, porque o programa da Tamires está começando. Pouco, concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, o doutor Augusto aqui com a gente. É uma felicidade ter ele aqui no nosso estúdio e poder falar com vocês, respondendo todas as perguntas, tirando as suas dúvidas. Tudo bem, doutor Hugo? Tudo bem, Tamires. Tudo certo? Tudo certinho. Família, tudo bem? Graças a Deus. Tudo numa mil maravilhas. A Nath, o Arthur. O Arthur já está um rapazinho. Já está há 10 anos. Vai fazer 10 agora, mês que vem. Quando eu conheci o doutor Augusto... Nem Arthur não tinha. Nem namorada ele tinha. Viu como as coisas evoluíram. E é muito bom poder acompanhar a vida dele, todo o processo da vida dele profissional, como ele e a minha também. É muito bom. Quase 17 anos aí juntos, trabalhando, divulgando o trabalho dele e vice-versa. É muito gostoso. Vamos lá, doutor. Maria Leila Menezes Leonel. Fiz a cirurgia de um olho, mas até agora a nuvem não saiu. Continuo com a nuvem. Tenho um mês e 10 dias. Isso é normal? Vejo um pouco de perto, mas... De perto, mas bem de perto. Cerca de 20 centímetros pra longe. Está difícil e sinto um mal-estar, doutor Augusto. O que que pode acontecer? Agora que eu não sei que cirurgia que ela fez. É, aí que fica a dúvida, né? Primeira coisa que a gente pensa. Provavelmente operou de cirurgia de catarata. Se foi só cirurgia de catarata, não era pra ter mais essa dificuldade visual. Mas tem muito paciente meio que confunde. Ele opera de pterígio, que é aquela pelezinha que recobre o olho. E ele acha que vai ter o resultado da catarata, que vai ter a melhora da visão. Então existem muitas pessoas que confundem as patologias. Daí operam de uma coisa e esperam o resultado de outra coisa. Mas digamos que essa paciente tenha operado de catarata, que é a maior parte das cirurgias que a gente faz. Ela operou de catarata e ela continua vendo nublado, continua vendo difícil. Existem alguns motivos pra isso acontecer. O primeiro deles é se a paciente tem diabetes e tinha um problema da retina anterior. E dela não vai ter uma melhora da visão. Quando a gente faz a avaliação pra cirurgia de catarata, a gente avalia também o fundo de olho. Pra saber se não existe nenhum problema lá atrás que influencia a visão. Que às vezes a gente opera a catarata, mas a retina tem um problema e se você não tratar a retina, a visão não se recupera. Existem também os pacientes que tem o vítreo, o gel que tem ali atrás do olho descolado e ele tem uma transparência diminuída. E daí ele parece uma redinha. Parece que tem uma bolinha que flutua ali dentro, parece uma rede, parece uma nata na frente da visão. E às vezes essa pessoa opera de catarata e essa nata não some, essa redinha. Ela fica bem se movimentando. Isso, e daí a pessoa percebe que de vez em quando ela embaça, de vez em quando ela melhora. Isso pode ser normal do pós-operatório. Mas daí então, pode ser uma paciente que tinha diabetes e tratou parcial, não só tratou a catarata. Pode ser uma paciente que tinha pterígio e retirou o pterígio, daí não melhora a visão. Pode ser uma paciente que tinha problema de retina e tratou só a catarata, não tratou a retina. Então existem várias causas. Não se sentir bem no pós-operatório, se for por causa de dor ou mal-estar, não é comum também. Tem que procurar o especialista que fez a sua cirurgia e conversar com ele pra tentar entender o que aconteceu. Qual foi o tipo de cirurgia, o que aconteceu durante a cirurgia, por que que tá acontecendo isso. Ele vai ser a melhor pessoa pra responder você. E caso você fique na dúvida, sempre pode tentar uma segunda opinião, gente. Não fique em dúvida. Aqui a gente responde, mas olha só quantas variáveis eu tenho que englobar pra tentar entender o problema. Não é claro, isso aqui não é o seu diagnóstico, né? Mas só pra você ter a ideia de possibilidades que podem ser coisas normais do teu problema, que eu vejo que muito paciente tem medo de procurar um médico porque ele acha que vai ser grave. E daí ele fica com medo de procurar. É, até eu acho que tá tendo lógica. E acontece, daí a pessoa prefere perguntar aqui pra ficar menos preocupada pra poder ir. Acontece bastante, por quê? Porque o medo de ser alguma coisa grave. O mais provável é que não seja grave, tá? A grande maioria das vezes. Mas se for grave e você não procurar o tratamento, vai ficar mais grave. Então, procura teu especialista, volta lá. Se você achou que ele não te explicou direito, pede uma segunda opinião. Verdade. Porque às vezes o doutor Augusto, quando vem, isso sempre aconteceu. Quase 17 anos. Tem cinco, seis tipos de perguntas, né, de assuntos diferentes, de problemas visuais diferentes. Então, por isso que às vezes as pessoas enrolam tudo lá, mas depois mandam e não falam, né, o que que fez. Não continua. Não continua. Por favor, sempre falam assim, olha, eu acabei de ver a matéria do doutor Augusto a respeito de cirurgia de catarata. Daí você coloca o lugar de onde você está, né, falando, assistindo e também eu acabei de ver a matéria sobre situação tal. Então, eu faço a pergunta, ok? Melhor assim pra gente também. Yoshiro Yasimoto, acho que é esse o nome dele. Ele te faz a seguinte pergunta. Auxiliar da terapia, THTC, THTC, o que que é isso? Então. Ele pede como se fosse pra fazer uma terapia? É, o THTC, o que eu entendi dessa pergunta é assim, se existe algum auxílio ou se isso existe alguma melhora. Pra vocês entenderem, em casa, THTC é o tetaído canabidiol, que é o cannabis, que o pessoal falha, tá muito, o tratamento com ele tá muito em voga, tá na moda hoje em dia. Ele tem vários benefícios em várias áreas da saúde. Então, a gente sabe que ele tem benefícios comprovados. Só que, antigamente, se falava que o THC tinha um potencial de abaixar a pressão intraocular. Então, que ele poderia ser usado para o tratamento do glaucoma. Isso aí é uma ideia que a gente tinha lá no começo, porque realmente ele exerce, ele exerce um papel na redução da pressão intraocular. Ele abaixa a pressão intraocular, porém, ele abaixa de mesma intensidade a vascularização da cabeça do nervo óptico. Então, ele abaixa a pressão, mas ele piora a perfusão. Então, como ele abaixa a pressão, mas ele piora a perfusão, o efeito benéfico dele acaba sendo nulo. Então, para o olho, o tratamento com cannabis não é mais disponibilizado ou aconselhado. Porque, apesar dele baixar a pressão, ele também abaixa a perfusão sanguínea no nervo óptico. E a gente sabe que, hoje em dia, o tratamento ideal é aumentar a perfusão e diminuir a pressão. Quando faz os dois, a gente tem o bom e o ruim ao mesmo tempo. A gente não tem nenhum acréscimo de melhora no tratamento. Então, para o olho, a gente não tem nenhuma indicação clínica hoje em dia, tá? Existem estudos sendo suspeitos, isso pode mudar no futuro. Mas, por enquanto, o tratamento com cannabidiol para oftalmologia não tem uma aplicação prática. É, e não ficam usando também as coisas aí sem conversar com o seu médico, né? Isso, e também assim... Às vezes, em melhorar a situação, você pode piorar. Existiu essa indicação, tá? Existiu essa ideia de que pudesse. Mas isso acabou caindo por terra quando a gente percebeu sobre a perfusão. Então, assim, tem que pesquisar e tem que ter volume atualizado de evidência, tá? Especialmente com medicações novas, que a gente vê a cada dia que o que é novo, ele parecia que era muito bom, dois anos depois a gente descobre que aquela medicação não era tão boa. Existem vários antibióticos, vários anti-inflamatórios que depois até foram retirados do mercado, apesar de terem sido aprovados para o uso no começo, pela Anvisa. Então, gente, o conhecimento precisa ser atualizado, tá? Talvez no TH, TC, aí o problema seja essa falta de atualização do conhecimento. Não que ele não funcione ou que ele não foi prescrito há algum tempo. Agora ele não é mais. Não para o olho. Exatamente. Vamos cuidar, né? Nossa, só fico pensando se há alguma coisa errada para o olho, de repente, do dia para a noite, complicar tudo, né, doutor Augusto? Misericórdia. A Tanael, como estão vocês? Nós estamos bem. Tudo bem? Tudo bem. Uma maravilha, Tanael. Espero que você também. É, torcemos para isso. Eu fiz a cirurgia no olho e eu quero saber, foi cirurgia de catarata. Posso ficar no celular, ver também, né, se não tem nenhum problema, doutor Augusto? Então, Tanael, isso é engraçado até, porque eu vi que tem colegas que proíbem de dirigir, proíbem de ver celular, proíbem de ver TV. Acho que é por isso que essas pessoas ainda fazem essas perguntas. Tem bastante colega que faz isso, tá, Tanael? Mas, não tem base fisiológica nenhuma pra isso. Meu paciente, ele é orientado de que ele não pode fazer força. Por que fazer força? Quando a gente faz a cirurgia, a gente faz uma microincisão. Ela tem dois milímetros. Dois milímetros é uma pontinha de caneta. Nessa incisão, eu não vou dar um ponto pra fechar ela. Eu vou fazer uma irrigação das paredes e o formato da córnea mesmo vai fazer ela fechar. Então, se você apertar o olho aqui em cima, essa incisão abre. O olho não vai vazar. Mas, se ela abrir, pode entrar a infecção dentro. Se você fizer peso, sabe quando você faz bastante força, que você tranca assim, e puxa pra fazer força? A força você coloca na cabeça. Que a gente fala que isso é uma manobra de valsalva. Esse manobra de valsalva também vai aumentar a pressão intraocular e vai fazer com que essa incisão abra. Então, a gente não quer que no pós-operatório você fique abrindo essa incisão lá, por fazer força, por coçar o olho, porque vai acabar entrando uma infecção dentro do teu olho e isso vai ser muito grave. Agora, você forçar, VTV, abaixar, numa cirurgia que foi tudo bem, que não tem nenhuma alteração, não tem problema nenhum. A minha cirurgia, o paciente é orientado a não abaixar no primeiro dia, enquanto a pupila está dilatada, a partir do segundo dia, se eu vejo o paciente está tudo bem, ele está liberado para a vida normal. Só deve evitar a piscina. Eu falo que deve evitar mexer com alimentos cruz, que eu sempre lembro que carne é uma fonte de contaminação, tanto é que a gente tem as tabuinhas separadas, né? Mas, fora isso, gente, eu não vejo nenhuma limitação para esse paciente. Aliás, eu quero que ele volte a trabalhar na segunda-feira para fazer propaganda da cirurgia, falar que está tudo bem. Eu sempre falo que eu só acho que eu faço propaganda da cirurgia de catarata, porque eu cheguei em casa da clínica e fui fazer almoço. É o que eu digo, assim, o cuidado é só de higienização. Higienização, cuidar. E sair sem tampão. Muita gente fala assim, ah, mas o médico pediu para mim usar tampão tantos dias. Doutor Augusto não tem disso, viu? Isso era antigamente. A minha lente era importada. Então, você sai com lindo óculos de sol que vem junto. Eu saí chiquérrima. Linda da clínica. Um sol lindo que estava. Eu sempre falo isso. Muito bom. Carol Araújo. Sobre olhos amarelados. O senhor sabe me dizer que se depois de identificado e tratado a doença hepática, e se os olhos voltam à cor branca da esclera? Volto. Volto. Se for por doença hepática e você identificou e tratou, essa impregnação que ocorre ali de bilirrubinas, ela pode demorar alguns meses para clarear. Eu ia te perguntar quanto tempo demora. Pode demorar até alguns meses. Quando a impregnação é muito grande. Quando foi forte. É. Pode demorar mais. Mas normalmente, em uma, duas semanas no máximo, você já vai estar com o olho branquinho de volta. Porque ficar com a pupila... Esclera amarela. O branco fica amarelo. É. A pupila escura, né? Amarelinho volta. Fica esquisito. Fica esquisito. Então, está tudo de acordo. Então, é só você cuidar bastante a respeito. Agora, a respeito da catarata, é incrível. Eu acho que a cirurgia que mais tem perguntas, que mais tem, o pessoal tem dúvidas. Porque as mulheres perguntam. Quando eu saio, a gente vai para o mercado, o mercado é o ponte, geralmente. Eu posso esfregar roupa na esfregadeira? Será que eu posso fazer força? Eu posso ir na horta, carpi também, após a cirurgia? Todas as suas perguntas vêm, doutor Augusto. Eu falo, o carpi, arrancar a mandioca e esfregar a roupa, aí tem que esperar um pouquinho, né? Porque faz força. Porque faz força. Então, tudo aquilo que faz força não é legal. Ah, e também tem mais uma dica, viu? Que eu vou falar, porque ele pediu. É o lado de dormir. Ah, é verdade. Ainda bem que você lembrou desse, Tamir. Porque é muito importante também, como eu falei, se você aperta o seu olho, você abre a incisão. Se você dorme, claro, se a pessoa dormir aqui, né? Deitou para o ladinho e deitou aqui assim, beleza. Mas muita gente dorme assim, com o rosto no travesseiro. É verdade. Então, se você dorme assim, com o rosto enfiado no travesseiro, aí você tem que dormir do outro lado, não do lado operado. Pelo menos sete dias. Então, todo cuidado é pouco, gente. É muito importante você sempre cuidar da cirurgia que você faz, né? Cirurgia ocular. Mas, o meu tempo com o doutor Augusto, sempre muito bom entrevistá-lo, né? A gente tem essas perguntas, mas vocês continuem mandando. Ó, lembrando vocês que esta matéria que eu estou fazendo aqui com o doutor Augusto no dia de hoje, está no nosso canal lá no YouTube. Lá você vai assistir com o tempo, você vai refletir sobre, daí você pode mandar as perguntas. Está lá no canal da Tamires, programa da Tamires. Então, entre lá, dê um joinha, curta o nosso trabalho. E tudo que vocês mandarem de perguntas, como tem muitas, tem entrevista do doutor Augusto lá, que tem mais de 200 perguntas. Mas, conforme o tempo vai dando, ele vem e ele responde, tá bom? Mas, entre lá no canal, lá vocês têm tudo. Ah, estão avisando aqui, ó, a equipe está avisando que nós temos novidade com o doutor Augusto. Por favor, antes de encerrar, vamos falar da novidade. É, gente, nós estamos mudando para um novo endereço. E nós vamos mudar para Celso Garcia City. É aquela rua, aqui em Moarama, para quem é de Moarama sabe. Na frente da cantina da Sardinha. Isso, conhecidíssima. Isso, ali tem o prédio do CARD. O prédio do CARD é o prédio de radiologia, onde o Márcio faz a parte de ultrassonografia, a ressonância, o segundo e o terceiro andar do CARD estão sendo reformados. A gente está fazendo uma clínica enorme lá. Vamos ter centro cirúrgico, vamos ter salas, vamos ter salas para mais oftalmologistas, para mais médicos. Então, assim, estamos fazendo uma coisa muito legal ali. E eu acho que logo, logo... Dentro de poucos dias. Dentro de poucos dias. E eu estarei avisando. Nossa. Dentro de poucos dias nós estaremos ali. Nós vamos fazer a inauguração. A Tamiris vai cobrir a inauguração. Vocês vão ver tudo lá por dentro. Vocês vão gostar bastante. Vai ser um diferencial bem grande para a região de Moarama. E eu acho que para a medicina de Moarama também vai fazer um diferencial muito grande, porque o centro cirúrgico que a gente está preparando lá é uma coisa muito bem feita, uma coisa muito bonita. Vai dar gosto de ver. Vocês vão acompanhar, gente. Vocês vão andar lá por dentro com a Tamiris. Vocês vão ver. E a verdade, eu falo mesmo, que essa clínica está chegando. Já chegou. Bom, mas dentro de poucos dias já estaremos mostrando tudo, todos os detalhes desta clínica maravilhosa, com centro cirúrgico e tudo. É uma evolução para a cidade de Moarama, uma clínica deste porte e com profissionais que você pode acreditar, pode confiar, porque eu conheço os dois, né? Que vão trabalhar. Um especialista de retínica, o doutor Paulo Raui. E o doutor Augusto Le Guinone Neto, precisa profissionais melhores, gente? E se eu conseguir arrastar o meu pai, eu já deixei o consultório para ele. Mas está difícil de tirar ele daquele Nossa Senhora parecido, viu? Doutor Décio, por favor, hein? Por favor. Está o consultório reservado lá, já vai estar só ele sentar e usar. Verdade. Doutor Décio, é tudo de bom. Por favor, acompanhe seu filho também. Então, vocês que me virem aqui e forem lá no meu pai, fala para ele que ele tem que mudar para a clínica nova, viu? Berto do filho. Que vai ser, ó, o sucesso já é garantido. Então, vocês, breve, dentro de poucos dias, estarão sabendo e vendo tudo o que é esta clínica maravilhosa, ampla clínica, para melhor atender vocês. Doutor Augusto, muito obrigada pelo carinho. Obrigado a você também. E pela tua atenção de sempre. Obrigado, obrigado. E é um prazer muito grande para nós, o programa Tata do Mirce, te recebendo, está te recebendo há 17 anos, praticamente. Gente. Temos uma história. Lembra só da minha campanha, hein? Pede para o meu pai mudar para a clínica nova. Olha só, a campanha é essa agora. Quem conhecer o doutor Décio Legnani, por favor, ele é clínico, né? Ele é clínico e cirurgião geral. Olha aí, ó. Poxa vida. Tem que estar, né? Por pertinho do filho. Então, vai ser um sucesso. Então, por favor, quem conhece o doutor Décio Legnani, fala para ele. Acompanhe o amigo. Me ajude na campanha. Me ajuda na campanha. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui com o doutor Augusto. Por favor, envie todas as perguntas necessárias. Tem meu celular de trabalho, meu e-mail, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram. Fiquem à vontade para mandar as perguntas que quiserem, as dúvidas que vocês tiverem aí. Se o doutor Augusto puder responder, ele estará respondendo. Ok? Beijos e abraços para vocês. Doutor Augusto, muito obrigada. Obrigado a vocês. Uma boa noite. Olá, homens. Tudo bem? Eu vou passar mais umas dicas para vocês que acabaram de chegar na Casa Matos. Porque aqui você vai encontrar tudo o que deseja. Sério mesmo. Para você ficar elegantemente bem vestido. Olha a jaqueta canguru que acabou de chegar. Com capuz, forradinho, apeluciado. Apenas montamos aqui o nosso manequim com cores vibrantes iguais. Que é o Marsala. Zíper, bolsos. Zíper, bolsos. Agora, a qualidade do punho das jaquetas é maravilhosa. É aquela que você pode usar, usar, usar e ser muito bem lavada e lavada e lavada. E ela não vai lacear, não vai ficar toda largona. É ótima. E também com aquela cordinha para você amarrar o cordão e fechar bem e não deixar o vento entrar. Então, aqui nós temos a canguru com zíper, bolsos e capuz. Aqui nós temos a fechadinha canguru maravilhosa. Também com cordão para fechar bem a toquinha. O capuz para não entrar vento. Aquele dia muito gelado. Só fica um pouquinho do rosto, né? A mostra. E lembrando vocês do punho. Porque eu valorizo muito. Porque tem roupas que você começa a usar e lavar e o punho fica todo largo. E às vezes fica pensando onde levar para colocar um novo punho. Com a Casa Matos não tem disso. Então, tem, olha, bacana para você jovem usar com calça jeans do jeito que você quiser. Eu falei de cores vibrantes? Aqui está. Olha que lindo esse blusão. São blusões, né? Em moletom. Tem o detalhe aqui na manga. Fica a parte de baixo do braço. Olha que lindo. Que diferente. Para você usar com jeans. Para você usar com calça alfaiataria. E aquela que eu mostrei para vocês. Maravilhosa. Que vocês encontram aqui. As roupas da Casa Matos eu gosto muito das confecções. A Hilda sempre privou pela qualidade. Então, muitas novidades por aqui. Aquela que eu mostrei para vocês. Todas bem forradas. Com bolsos. Apeluciadas. Que fica bem quentinho. E tem aquela. Aquele moletom. Eu sempre falo que os jovens gostam muito, né? Que você não precisa usar nada por baixo. Coloca um jeans. Calça de abrigo. E você está bem vestido. Então, aqui vocês encontram também. Ah! A peluciada também. Então, tem para todos os custos. Agora eu vou falar para vocês. É do tricô. O tricô está super na moda. Então, homens. Para vocês também. Olha só. Não precisa usar nada por baixo. Tá? Nem uma camiseta. Nem uma camisa. E vocês terão, então. Né? O blusão. Entre cor. E cores maravilhosas. Para você usar com uma calça saja. Para você usar com uma calça faiataria. Uma calça jeans. Fique bem à vontade. Olha só que espetáculo. É linda demais. Então, são fios algodão. Que não vai te dar alergia, né? Não vai te causar alergia. E você vai estar muito bem vestido. Já pensou? Isso aqui é um tom pérola com preto. Você com uma calça preta social. Hum! Vai arrasar com certeza. Então, aqui tem de várias cores. Né? Então, nós estamos mostrando para vocês aí. No tricô, tá? Que você pode usar sem nada por baixo. Porque é fio algodão. E vou mostrar para vocês o suéter. Suéter é suéter, né gente? Deixou o homem super elegante. Olha só que maravilha. Vocês encontrarão aqui na Casa Matos, então. De várias cores. Ok? Então, você usa por baixo uma camiseta, alguma coisa. Se você quiser. Mas ele é super moderno, sem. Você pode utilizar com uma jaqueta, com blazer. Tanto esse aqui, quanto essas em tricô. Você fica super elegante. A Casa Matos, a Casa da Moda, esperando vocês para os dias frios. Né? Então, nós temos aí para a meia estação e também para o inverno. Para vocês, homens, ficarem bem aquecidos. Já voltando do comercial, agora já estou com a Silvia Ribeiro Martins. Ela que é presidente da Casa da Paz. E veio falar de uma guloseima. Eu amo bolo de Santo Antônio. Ela veio falar do bolo de Santo Antônio. Mas ela veio falar de outras coisas também da Casa da Paz. Sempre é um prazer muito grande poder receber a Silvia no programa. Sem Fáculo, eu sou madrinha da Casa da Paz. Então, a gente sempre está junto, né? Deixa eu guardar meus fios aqui. Tudo bem contigo, Silvia? Oi, Tamiris. Tudo bem, graças a Deus. Que bom te receber mais uma vez. Como é que está tudo lá na Casa da Paz? Nossa, está tudo bem, graças a Deus. Está bem mesmo. Agora as coisas se encaminharam. Estão se ajeitando tudo. Já está tudo em ordem. Trabalhando bastante com uma equipe completa. Quase completa, né? 100% não existe, né? É. Mas estou com uma equipe muito boa, com mais funcionárias, tá? Tudo caminhando, tudo se encaminhando. Tivemos eleição agora no finzinho de maio. Eu sou vice agora, tá? Não sou mais a presidente. É mesmo? Agora, presidente, quem que é? A Roselene Dalben. É uma ex-funcionária do INSS. Ela sempre foi nossa colaboradora, né? Ela era tesoureira, agora passou para a presidência. Eu era presidente, fui para a vice. Aí damos uma embaralhada ali na diretoria. Tivemos dois companheiros que mudaram para Maringá, então entraram dois novatos. Mas tudo bem. Mas está tudo em ordem, então. Tudo em ordem, caminhando igual, todo mundo trabalhando lado a lado, sem distinção de função, de cargo. Ah, que gostoso, né? É, a turma é muito boa. É um bom trabalho em equipe. É verdade. Todos unidos em prol do bem da Casa da Paz. Ah, sim, lutando sempre por aquela molecada, né? Que só aumenta. Só aumenta. Fala aí, molecada. Quantos moleques estão lá hoje? Nós estamos com 111 matriculados. Meu pai. É bastante, hein, gente? É bastante. E alguns, dois, um, dois foram para Santa Catarina, dois para, acho que estão trabalhando. Então, nós vamos, a partir de amanhã, abrir a fila de espera, que a gente nunca segurou, né? Mas esse ano foi preciso, que estava muito grande a turma da tarde, mas amanhã a gente já abriu para as pessoas que estavam na fila de espera. Agora, nós temos uns 20 na fila de espera. Sim. Então, de manhã está sob controle, mas a tarde está bem lotadinha. Está fora de controle. Mas sempre cabe mais um. A partir de amanhã, já avisei algumas mães que estavam na fila de espera, né? E algumas eu não conseguia avisar, mas está lá, a vaguinha está garantida para retomar esses novatos, né? Silvia, a tua turma lá está crescendo, como você falou. Não dá uns contratempos entre as crianças lá, não? Assim, de brigas ou coisas assim. As crianças? Ah, sempre alguma coisinha acontece, porque criança é criança, né? Estou imaginando ela no meio do mundo. Na verdade, eles brigam logo se entendem. Os grandes é que, às vezes, a gente tem que acalmar. Calma, calma, eles já se entendem. E como as crianças, é tudo mais fácil, né? Eles entendem melhor, brigam agora, mas daqui a pouco já estão se abraçando. Eu estive hoje com dois lá na minha sala, né? Então, por quê? O que aconteceu? Conta para mim, eu não estou sabendo de nada. Ah, é porque eu estava zoando o coleguinha, o outro. Ah, eu também. Não, eu não estava zoando, eu só ri porque ele zoou e tal. Olha só. Então, tudo bem. Aí, fui esticando a conversa com eles e tal. Aí, por que você não quer mais fazer determinada atividade? Ah, porque ficam zoando de mim. Eu falei, olha só, você está aqui porque estava zoando o colega. Agora, você não quer ir na outra atividade porque zoaram de você? Você gostou lá quando zoaram de você? Não. Então, por que você zoou? Ah, tá bom. Eu não vou mais fazer isso. Ele já entra numa coisa. Pois é, ele mesmo já viu que o que ele não gostava para ele, ele estava fazendo para o coleguinha. Aí, pronto, já fica tudo bem. É verdade, né? O que você não quer para você, não faça para os outros. Foi exatamente essa frase que eu falei para ele. É, bem isso mesmo. Agora, você vai lá e fica calminho lá, sem zoar para não ser zoado. É, bem isso mesmo. Mas, você está lá na correria. Nós estamos no mês de Santo Antônio. No mês de Santo Antônio. É o nosso... Quem quer casar? É a nossa promoção mais apertada, mais... Trabalhada. Trabalhosa. Muito trabalhosa, né? Mas, estamos lá. Já tem bastante bolo pronto. Quem quiser, já pode buscar. Por favor, eu gostaria de ter o bolo aqui nas minhas mãos. Mas, eu quero as embalagens aqui. Vou mostrar para vocês a forma que eles estão trabalhando com o bolo. Eu falei para ela. Ela falou assim, olha, a hora que você vier, por favor, né? Paga para mim, então, o bolo para mim mostrar como que é embalado, de que forma que é. E, eu estou torcendo que não tenha medalhinha, porque eu já me casei. Ah, mas é sorte no amor, Tamir. Sempre. Nossa, bem geladinho. Bastante leite condensado. É, leite condensado. Olha só, gente. Então, aqui está o bolo. Você quer mostrar de pertinho? Você consegue? Depois a gente mostra. Deixa aqui. Olha, está bem geladinho. Já começaram a confecção do bolo quando? Já, nós começamos no dia 22 de maio. É. A gente já começa antes, né? Vai congelando ele. Já é o bolo gelado mesmo, né? Sem problema nenhum. Literalmente gelado. Gelado. Então, nós já... Muito coco, leite condensado. Por isso que esse bolo é tão gostoso. E mais gostoso ainda é o que vem no meio dele, se alguém tiver a sorte de encontrar. É a medalhinha de Santo Antônio. É isso mesmo. Que show de bola, né, gente? Olha, o que eu fico impressionada é o valor que ela vende o pedaço de bolo, né? Que eu falo mesmo que você consegue matar à vontade com o pedaço de bolo. Porque não é pequeno. Você sabe quantas gramas tem? Mais ou menos? Não sei. Você nunca pensou? O tamanho é igual. Todos. Todos têm o mesmo tamanho. É. Cinco reais, gente. Já nem sei quantos anos a gente está vendendo por esse preço. Já desde antes da pandemia. Pensar no valor do corpo ralado, o leite condensado, do trigo, tudo que vai na confecção de um bolo. Gente, sério mesmo. Olha, o pedaço é grande por cinco reais. Alguns dias eu estava na padaria e eu tinha bolo gelado lá, aquele enroladinho no papel alumínio, né? Aí eu perguntei para a menina quanto era. Ela falava por peso. Aí ela pegou um, um pesou para mim. Deu cinco e alguma coisa. Mas eu acho que dá metade desse aí. Então. Não, mas é verdade mesmo. Não, precisa estar com... No mercado, você vai ao mercado, você vai comprar um pedacinho de bolo, você vai ver o quanto que você vai pagar. É bem mais de cinco. Te garanto. Verdade. Te garanto que é bem mais de cinco. Porque eu já comprei. Às vezes a gente tem uma vontade de comer um bolo, né? Para você não ficar comendo muito em casa, você vai lá e compra um pedacinho. Mas é bem carinho. É, para comer um pedaço de bolo desse aí, tem que estar meio... Tem que estar com fome. Muita fome e gostar muito de doce. Verdade. Dá para comer em duas, três vezes até. Dá mesmo, dá para dividir tranquilamente. Silvia, como que nós vamos... Como que você está vendendo essas delícias? Olha, nós temos o vale, né? Que a pessoa quiser comprar. Tem algumas pessoas que têm aquela tradição de comprar ali durante a trezena de Santo Antônio. Que por sinal já fica o convite aqui do dia primeiro, né? Hoje até 13 de... Até o dia de Santo Antônio, dia 13. Lá no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Então às seis horas tem a trezena. E tem pessoas que só comem no dia, né? Tem seus costumes. Então compra o valezinho e retira no dia. Mas se quiser já retirar o bolo pronto, já temos o bolo pronto para entregar. Pode ser na Casa da Paz, no escritório paroquial do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou no nosso bazar, que agora como estamos ali bem no centro, às vezes fica mais fácil para as pessoas, né? Verdade. Então ali perto da Praça Japão, nosso bazar também tem o bolo pronto já. E o vale também, se alguém quiser. Agora, quem não quiser comprar assim, pode comprar um bolo inteiro? Ou não? É tudo de pedaços? Não, tudo preparadinho. Sim, porque nós temos uma linha de produção. Então a gente, um só bate a claro, outro bate a massa, outro cuida do forno, outro corta, outro coloca na caixinha, outro põe o leite condensado, outro põe o coco, outro tampa e conta e guarda. Cada um tem a sua função. Então, não tem como a gente prender um bolo inteiro, né? Ele é preparado já direto na caixinha. Sério, é porque eles cortam o bolo, o leite condensado, o coco, é tudo ali na caixinha. Na caixinha. A medalhinha. A medalhinha. Tudo ali. Uma vez eu comi um, acho que foi a primeira matéria que eu fiz lá na Casa da Paz. Que função, gente, aquilo ficou na minha memória. Porque, se vocês vissem como era precário o espaço delas, mas elas estavam, aquelas mulheres, um sol quente, acho que elas colocaram um todo, alguma coisa assim, para confeccionar o bolo lá de toquinhas, de máscara, de aventalzinho com esmero e qualidade, mas num espaço minúsculo. Minúsculo. Todo você foi gentil, hein? Era uma lona plástica mesmo, no quintal. É, nós fazíamos no quintal. Para deixar vocês mais tristes ainda, mas era mesmo. Uma lona plástica. É, no quintal, no tempo, no sol. Mas elas sempre deram um jeito de produzir, né, tudo que elas faziam, tanto o bolo, mas muitas outras coisas também, né, as promoções da Casa da Paz. Se a Casa da Paz hoje existe, pode ter certeza de uma coisa, sempre com muita luta. Muita luta, muito trabalho, muita dedicação, principalmente a Silvia e a equipe, que eu falo que essa mulher não dorme, ela trabalha 24 horas e a todas as mulheres que trabalham lá, que estão lá confeccionando, né, o bolo. Então, a todas vocês, meu beijo, meu abraço e parabéns pelo carinho e atenção. Um dia eu fui lá e entrei na cozinha, elas estavam batendo o bolo, um cantinho lá, mas eu achei tão queridinha, sabe? Aquela dedicação. É, tem uma equipe mesmo de ouro, sabe? Você tem. Tanto as funcionárias, como as voluntárias, né, voluntária, essa semana teve um caso até interessante. No primeiro dia, na verdade, no dia 22, aí fizeram uma remessa, saiu ótimo, a segunda remessa não saiu legal, inclusive a gente retirou, né, um não cresceu, o outro parece que você estava sentindo alguma coisa. Aí, uma que era uma das líderes ali, está com a netinha recém-nascida. Aí, foi uma correndo ficar com a netinha para a avó vir, veio, orientou, tentamos ali ver qual era o problema, normalizou, mas devolvemos uma avó, trouxemos a voluntária de volta. Então, para você ver o empenho, né? O empenho delas mesmo é de coração. É, e o bolo tem que ficar todo igualzinho. É, Fê. É para vocês verem o carinho, né, e o amor que eles têm por isso tudo. Bom, quem já come todo ano o bolo de Santo Antônio, porque tem pessoas que não estão querendo casar, mas elas já acostumaram com o bolo de Santo Antônio. Sim, já faz... Até eu, não foi busca de casamento, mas eu gosto do bolo de Santo Antônio, é uma delícia. Já, nossa, as pessoas estão ligando, já tem, quando é que vai ter? Estão bem empenhados mesmo. É isso aí. Mas você que está em busca de um amor, vá com o meu bolo de Santo Antônio lá, que dá muita sorte mesmo, viu? Silvia, então vamos dar um repeteco de que forma que as pessoas podem adquirir o bolo de Santo Antônio, tá? Porque eu não sei se vocês, se for uma quantia grande de pedaço de bolo, se vocês vão levar em casa ou na empresa. Como que é feito? Vou deixar tudo bem explicadinho, para ninguém ficar na dúvida. É, você sabe que o transporte está difícil, com combustível, tempo, tudo isso. Se pagar o combustível, aí dá para pensar, né? É, mas se for uma quantia maior, uma empresa, uma coisa, um colégio, a gente pode estar até levando. Às vezes, nem é tanto, mas é uma rota, vamos dizer, o caminho da roça, né? É um lugar fácil, acesso, a gente está passando por lá, a gente leva, sim. Agora, a pessoa podendo ir buscar, lógico, que facilita para nós, né? Agora, com o bazar ali, né? No centro, na Avenida Rio de Janeiro, fica bem fácil. Acho que não tem ninguém morando que não passa naquela avenida. Bem fácil de localizar. É bem fácil a localização, né? Já facilita. É ali pertinho do Posto Mandala, né? Onde que é? É, o Posto Mandala fica na Castelo Branco. Então, a Rio de Janeiro é, é como ali tem aquelas encruzilhadas tradicionais de Umarama, então lá embaixo ela seria uma quadra, uma paralela, mas quando sobe já dá duas, três, e assim por diante. É verdade, é verdade. Mas fica ali, ó, passando a Praça Japão, tem um sinaleiro, né? Exatamente. Um semáforo. É antes do semáforo, é na primeira quadra depois da praça. Bem em frente, o FISC, que é uma escola já bem, acho que é a mais antiga de Umarama. Verdade. É, do lado do POP, então é bem fácil de ser localizado. Vamos deixar o número de telefone também para as pessoas, né? Sim, o da Casa da Paz é 99976-0543. O meu, 99827102. Eu sempre falo que o telefone da gente, geralmente, a gente não lembra. É, só tem que falar no embalo, né? Eu tiro as pessoas que vêm aqui por esse motivo. Eu não, porque eu sempre tenho que estar passando o meu telefone, né? Para as pessoas, então eu não esqueço. Mas, geralmente, as pessoas esquecem. Por quê? Porque você vai, é, você só... Já está salvo lá, né? Já está salvo, então não tem problema nenhum. Mas, algo mais que você queira falar a respeito do Bolo Santo Antônio, dessa promoção maravilhosa? O que a Casa da Paz ainda precisa no dia de hoje? O que não está feito ainda da construção? Então, o Bolo Santo Antônio, a gente fala do casamenteiro, a gente brinca. Tem essa história de que, no tempo de Santo Antônio, as moças tinham que pagar o dote para a família do noivo. Aí, as mais pobres tinham dificuldade. O Santo Antônio era de uma família de posses, então ele ajudava. Daí vem a tradição do Santo Antônio casamenteiro. Mas, o Santo Antônio, ele foi um grande homem, foi um estudioso, foi um doutor da igreja, muito caridoso. Ele fez muitas obras boas, além de ajudar as moças a casarem, né? Mas, também, é como você já disse no início, é o nosso alicerce financeiro, né? Nós oferecemos para nossas crianças tudo sem nenhum custo. As famílias não pagam nada. Nós fornecemos uniforme, material escolar, para eles usarem lá, para eles levarem para a escola, o lanche, né? Então, transporte. Tem alguns que a gente conseguiu bolsa de estudo, eles fazem bateria lá com o Cleiton. Outro faz natação na Unipar, eventos que tem na cidade. Oferecemos o lanche todas as vezes que eles vão lá. Então, tudo isso tem custo. Temos o trabalho como uma empresa, a burocracia, a parte contábil, água, luz, telefone, né? Tudo ali a gente tem essas despesas. Então, a gente precisa do recurso financeiro, né? Parece que é um negócio meio chato de você falar, né? Mas, ninguém vive sem o recurso financeiro. É a nossa realidade. Então, é muito importante que as pessoas participem, colaborem, porque, além de se saborear um bolo muito gostoso, feito com muito capricho, com muito amor, ainda está colaborando com tudo isso, né? E agora, muito em breve, nós vamos estar numa nova empreitada de construção, né? A gente conseguiu o terreno anexo ao nosso e já vamos fazer ali a parte esportiva, cultural, né? Música, dança, o karatê, alguns esportes nessa nova construção. E construção não é brincadeira, que a gente já está escolado nisso, né? A atual sede está pronta, né? Então, está pintadinha, está tudo funcionando, mas nós já estamos apertadinhos ali. Como nós já comentamos aqui agora, são 111 crianças. É bastante, gente. Os funcionários, voluntários, estagiários, os colaboradores, as pessoas que nos visitam para fazer uma doação. Então, está lotado. No sábado, que a gente já fez aqui no seu programa uma convocação de voluntariado, porque as pessoas, às vezes, não querem, mas não conseguem durante a semana. Trabalha, estuda, tem seus compromissos. Então, o sábado é o dia mais disponível das pessoas. Mas também ela não quer e não pode ocupar todo sábado da vida dela. Então, elas vão voluntariamente, rodiziam. E no sábado, a gente tem bastante voluntários. Que venham mais, tá? Não estou dispensando ninguém. Mas nós temos bastante voluntários. Então, a gente tem aula desde na sala de artesanato, no refeitório, na recepção, na biblioteca, porque faltam salas. Então, nesse novo espaço, a gente terá mais salas para atender essas pessoas que vão lá colaborar conosco, né? E só a gente sempre precisando, lógico. Então, e sem, infelizmente, sem o recurso financeiro, a gente não consegue fazer nada, né? É verdade, por isso essas promoções e precisam da sua participação, né? Da sua colaboração. Então, nós vamos deixar novamente aí o telefone, por favor, Robert Val. Coloque o telefone, o número do telefone, para que as pessoas entrem em contato com a Casa da Paz e fazer a encomenda, né? Do seu bolo. E se vocês puderem, pegar na Casa da Paz ou, então, aonde você tem o teu bazar, né? O bazar e na Secretaria da Igreja também. E na Secretaria da Igreja aí, ó. Que bacana. Então, todo mundo colaborando. Cinco reais apenas. Cinco reais apenas. Um bom pedaço de bolo, gente. Eu estou aqui salivando já. O meu café, com certeza, meu próximo café será. Tá garantido. Até vou tomar um cafezinho com leite, assim, sem adoçar, né? Para comer o bolo, para garantir. Como dizia minha mãe, não tem açúcar, tá, filha? Pode comer, só tem leite condensado. Saudades dela, né? Mas está num bom lugar, com certeza. A nossa estrelinha. As estrelinhas, né? O pai e a mãe da Silvia, né? Silvia, algo mais que você queira deixar aí para o pessoal? Só um agradecimento muito grande, né? A você e a todas as pessoas que estão assistindo e que nos prestigiam sempre. Julho teremos a feijoada. Já estamos com data marcada para o dia 22 de julho. E contamos com todos aí para a gente continuar dando andamento, convidando para ir lá conhecer a casa, ir lá conhecer nosso trabalho, ir lá ser nosso voluntário, né? Estamos de portas abertas. É isso aí, gente. Vocês vão adorar, vocês vão amar. E todas as promoções que a Casa da Paz vier a fazer, eu conto com a sua participação também. Que tudo o que eles fazem é muito caprichadinho, é muito gostoso e o preço não é elevado, tá? É para colaborar mesmo, para manter a Casa da Paz, manter essas crianças todas num bom caminho. Isso mesmo. Muito obrigada, que Deus abençoe. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Proporcione para o seu dia a dia Bem-estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer as defesas do corpo E reduzir os sintomas de estresse e ansiedade Para acompanhar cada estação com estilo e conforto A loja oferece para você Belas peças para moda feminina Que elevam a autoestima E completam qualquer look Leve também para o dia a dia do seu lar Novos aromas Graças, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado Se você busca por uma experiência inesquecível Visite a loja Blanche Pessoal, hoje no programa da Tamires nós teremos uma macarronada com nozes Você vai finalizar o seu prato com nozes É a guarnição Lembrando vocês que ele é todo cheio de segredinho Mas é uma delícia E a nossa culinária está começando Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha esperando por vocês Porque hoje nós vamos fazer uma macarronada Que eu tenho paixão com nozes Isto mesmo Você finaliza o prato com nozes É uma delícia Fique aí Porque a culinária da Tamires está começando Bom, os ingredientes são os seguintes Aqui eu tenho 400 gramas de frango Eu vou fazer uma macarronada pequena Porque a nossa equipe aqui é pequena 400 gramas de frango 400 gramas de macarrão caseiro Eu amo Talharim número 3 É muito show esse Agora vamos aqui para os nossos temperos Nossos ingredientes maravilhosos Que vai deixar a nossa culinária maravilhosa Vamos lá Aqui nós temos a nossa cebola Aqui eu tenho uma cebola pequena Aqui eu tenho um tomate Aqui eu tenho dois dentes de alho Temperinho verde Congelado, infelizmente Sal Não vai todo este sal Mas enfim Sempre vai o sal Aqui eu tenho Mais um tempero Que é a páprica doce Uma delícia Aqui nós temos as nossas nozes Você pode esfarelar bem ela Se você quiser Eu já gosto de deixar ela graudinha Para sentir ela Aqui nós temos açafrão E pimenta Você pode usar pimenta se quiser Aqui o pessoal gosta muito de pimenta Então aqui está Todos os ingredientes que nós estaremos utilizando no dia de hoje Na nossa culinária A carne de frango já fritou bem Já coloquei a cebola aqui de cabeça Eu estou utilizando uma Cadê a cebola pequena para média Que você pode também usar do jeito que você quiser Porque a cebola não importa se é pequena, se é média, se é grande Ela é uma delícia E ela faz bem É rica em vitamina C Então nós vamos deixar agora fritar a cebola com o frango E depois eu coloco o alho Esses dias eu estava vendo Acompanhando o vídeo Diz que nós deveríamos colocar o alho primeiro Mas o alho queima bem rapidinho Então a cebola já demora um pouquinho mais Porque contém água Então agora eu frito um pouquinho a cebola Não vou deixar ela fritar demais E depois eu já coloco o alho Aqui é tudo no processo Gente Eu tenho o tomate ainda Eu vou pôr o tomate E daí coloco já o alho Porque de um jeito ou do outro Muita gente acha Que a macarronada é uma sopa Não é sopa Ok? Então eu vou Eu coloquei o alho Eu espero um pouquinho Ele começar a soltar a água E fica murchinho Daí eu já coloco o alho Então aqui o tomate já deu uma murchadinha Já soltou um pouquinho de água Lembrando vocês que o óleo que eu fritei A carne praticamente tirei tudo Só ficou mesmo a carne com óleo Mas eu tirei Agora eu vou colocar o alho E vou colocar também Eu vou colocar Tudo agora Porque eu vou ter que fazer esse molho É um molho Eu vou fazer esse molho Então a gente coloca o temperinho verde Meio lá no final Mas eu vou colocar assim Eu vou colocar A páprica Doce Que eu gosto assim Vamos colocar Pimenta Que o pessoal adora Pimenta Vamos de açafrão da terra Como diz o doutor Léo de Assis O nutrólogo A comida tem que ser bem amarelinha E isso é gostoso Agora eu vou colocar um pouquinho de água Vou cobrir essa panela Para que os ingredientes se integrem bem E que a carne pegue todo o sabor Direitinho E depois nós temos o processo De colocar o macarrão Ok? Só um pouquinho Bom Aqui Está prontinho O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de sal Vamos colocar um pouquinho de água Ok? Eu vou dar uma mexidinha Olha que delícia Para você comer com o arrozinho Gostoso demais, né? Gente Agora Nós vamos colocar O macarrão Esse talharinho Eu gosto muito Que é o caseiro E ele é grosso Aqui Ele vai cozinhando No caldinho da carne E você vai colocando Água aos poucos Entendeu? Aqui tem que ter paciência E mexendo do começo ao fim Para o macarrão não grudar Ou ele cozinhar Em bloquinhos Como ele está Porque eu não quero quebrar Então Agora É muita paciência E calma Nesta hora Beleza? Gente O segredo Desta macarronada É você Não parar De mexer Por quê? Porque E vai colocando água Vai colocando água E não para De mexer Porque o macarrão Ele vai soltando O amido E fica aquela macarronada Cremosa E deliciosa E por isso também Que você não deve Deixar cozinhar demais Se não Fica Unidos Venceremos Tá bom? Então Vai assim Os ingredientes Aqui os temperos Não parecem nada Porque já desmancharam tudo Só vai aparecer o frango E ainda se tiver um ossinho Vai desprender do ossinho Tá? Então esse é o segredo Mexer do começo ao fim Pessoal Agora eu vou ficar aqui Não demora muito Não cozinhe demais a massa Porque fica horrível Deixe al dente E tenha paciência E calma Nesta hora Eu vou para o comercial E volto Já já com vocês Mas com a minha culinária Concluída Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança Para o Secrete E concorra a 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Bom gente Finalizamos A nossa culinária Em dia de hoje Não coloquei luvas Tá? Mas você Faz do jeitinho Que você quiser em casa As nozes Eu gosto Porque ela fica bem crocante Na macarronada Mas você pode colocar Amendoim Você pode colocar castanha Do jeitinho Que você quiser Ou não coloque nada Eu gosto assim É uma delícia Aqui Eu já tinha Arrumado o meu prato Eu vou experimentar Eu amo Este prato Vocês podem observar Que o caldo O caldinho Que está aqui É o amido Do macarrão Que soltou Por isso que você vai colocando água Às pouquinhos Vai mexendo até o fim Gente Mas é isso No programa da Tamir O dia de hoje Aqui está Uma super dica De um macarrão Delicioso Para a família toda E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Eu volto A qualquer momento Com muito mais novidades Para vocês Ah Não esqueçam Entra lá no nosso canal Lá no Youtube Dê um joinha Curte o nosso trabalho E quem não assistiu inteira A matéria com a Silvia Está lá inteirinho mesmo Na íntegra Para vocês Curte E se puder colaborar Também Por favor Se você quiser colaborar Também Passando um pix Para Casa Paz É só entrar em contato Com a Silvia Lá com a nossa presidente Que hoje a Silvia A vice Mas de que forma Que você pode estar Colaborando com a Casa da Paz Do jeitinho do outro Dá para colaborar Eu fico por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho e atenção Tchau, tchau Um bom descanso